Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero falar com vocês sobre treinamento de motobike. Para começar, eu não sou treinador, nem sou formado em educação física nem nada na área, mas eu realizo meus treinos e vou relatar para vocês a minha experiência com meus treinos. Bom, para quem treina motobike com a intenção mais de competir, participar de provas, é ideal que você tenha um treinador para que ele lhe forneça uma planilha de treino para que você possa evoluir da forma correta. Mas se você não treina com esse objetivo, seu objetivo é apenas melhorar seu desempenho, ir para a prova, mas ir para a prova só para brincar, para se divertir, para reencontrar os colegas. O ideal é que você tenha, mas não vejo como uma necessidade um treinador. Mas para que você possa evoluir, você tem que fazer vários tipos de treino. Bom, o treino mais básico é o giro, o famoso giro, que é o treino que você mantém o seu corpo em atividade ali. E o giro tem as suas variedades, tem o giro leve, o giro moderado, o giro com estímulos, né? Tem o giro com tiros, que você, por exemplo, você faz 20 minutos de giro e aí você faz uma sequência de 5 tiros de 5 minutos com 2 minutos de descanso entre cada tiro. Entendeu? Isso já é para o famoso treino intervalado, já é para melhorar a sua capacidade física. Treinos em ladeira, treino de repetição em ladeira. Você pegar uma ladeira de, sei lá, 1 quilômetro e repetir ela 10, 12, 15 vezes. Isso é um treino de repetição em ladeira, que é um treino que ajuda você a subir melhor e também ajuda a aumentar o seu condicionamento físico. O giro de resistência, que é o treino que você pega uma zona de treinamento ali, a zona Z12, o Z13, o Z4, e segura por 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Isso é o giro de resistência. Lembrando que antes de qualquer tipo de treino, o ideal é que você faça um aquecimento. E após o treino, faça a famosa recuperação ativa. Ou seja, quando você terminou o giro de resistência, por exemplo, você passa 20 minutos pedalando de forma bem leve, só para manter o seu corpo girando. Isso já é o início da recuperação. É por isso que os atletas profissionais, quando terminam a prova, e antes de ir para a prova, eles ficam no rolo. Antes de ir para a aquecer, e depois de ir para a prova, já é para iniciar a recuperação. Beleza, galera? Bom, quem estiver mais interessado, pesquise aí na internet sobre cada tipo de treino, como evolui. Tem vários artigos. Eu só estou aqui para dar uma luz a vocês. E quem tem a pretensão de competir realmente, de disputar campeonatos estaduais, ou nacionais, ou internacionais, procura um treinador. Existem excelentes treinadores, existem excelentes assessorias online que vão avaliar o seu condicionamento, vão avaliar tudo e vão lhe passar a planilha exata para você. Nunca vá nessa onda de ir em planilha de amigo, porque a planilha que é feita para o seu amigo não é feita para você. Não é feita para o seu condicionamento, é para o condicionamento dele. E mesmo que vocês sejam bem próximos nesse sentido, a planilha dele não vai servir totalmente para você. Beleza, galera? Bom, eu quero agradecer ao parceiro do canal, Diaz Bike Maringá, que vende pelo Mercado Livre. Também queria agradecer a IADW Sports, nosso amigo Diego China. Beleza, galera? Vou deixar o link das duas lojas aqui embaixo. E quem quiser comprar alguma coisa e tal, é só visitar as lojas aqui embaixo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado. Ah, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Beleza? Valeu, galera. Abraço. Pode falar o que for, que eu sei que não sou culpado.